Transcrição e Legendas Pedro Negri Com um botão, nosso futuro acabou. As arcas emergiram, os ecobots apareceram, prematuros, devolvendo vida às terras áridas. Começando o ciclo da vida de novo, como tínhamos planejado fazer com nossa espécie. Os nossos planos foram frustrados pelas massas ingênuas e arrogantes. A limpeza de nossas espécies enfraquecidas foi impedida. Nossa ajuda foi recusada e eles escolheram a própria existência patética e não o futuro da raça. Que arrogância. Eles nos consideraram derrotados. Nós os deixamos achar isso. Mas nos mudamos para o subsolo. Nós assistimos suas brigas mesquinhas, guerras de território sem sentido, tentativas infantis de ordem do caos. E crescemos fortes. Nossa ciência, especialidade, tudo com um único propósito. O aborto cirúrgico dos fracos. O homem renascido, nós derrubamos suas defesas. Tomamos seus compostos, nós pegamos as arcas, nós arrasamos seus aceitamentos e cidades. Esta noite marca o começo da limpeza. Esta noite marca o renascimento da autoridade. O que é que está acontecendo lá? Nada de bom. É melhor? Está na hora, né? É. Pega as suas coisas. Eu cuido da porta. Ah, não, Lily. Essa era a minha. Tem que andar mais rápido, Walker. Lily é o mais próximo de uma família que eu tenho. A gente cresceu em Vinhel. Foi criado pela Sargento, mãe. Eu? Eu sou órfão. Não tenho mãe. Mas tem muito mais de onde veio isso. Eu estou dizendo. Essa é das grandes. Tá bom. Então vamos descer o cacete. Anda logo. Vamos lá. Estou indo. Foi quase? Que nada. Vai ser difícil contar. Nunca foi muito de contar. Bom, precisamos de você no parque. Foi ontem. Estamos indo. A Lily vem junto. Enviaram o Jersey para avisar os outros assentamentos. Eles precisam saber. Pois é grande, então. Acabei de ouvir o comunicador. É o maior ataque que eles já viram. É sério. Então vamos lá. A gente vai ganhar uma medalha. Nem está esperando a gente ir no pátio. É lá que a luta está mais apertada. O que é? É o ranger. Você vai com o ranger. É o ranger. Zit. Arranca a cabeça dele. Foi-se o ranger Jersey. Ele não vai se desfibrilar dessa. Só depende de mim agora. Eu vou... Merda. A mãe vai te matar por se meter com o equipamento ranger. Mas ainda está cheia do Jersey e tudo. É, mas é o que a gente tem. Agora vai. É muito melhor do que eu esperava. Eu acho que é só eu. A caminho. Eu acho que é só eu. Eu acho que é só eu. Aê, Walker. A Sargento Mãe quer você no pátio. Se manda. Eu acho que é só eu. O que é isso? Tchau, Tchau. Vamos lá. 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 Ah não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.